Rapaziada, nós estamos aqui então no novo Forza Motorsport, que eu nem joguei ainda e quero fazer algumas corridas, quero ver como é que tá os carros, quero dar uma brincada. Cheguei a configurar aqui o jogo pra estar trazendo pra vocês, então já regaço o like, beleza? Porque nós vamos fazer o modo carreira todo, vou tentar zerar o modo carreira todo aqui pra vocês. Nós estamos, já coloquei aqui uma dificuldade legal, já configurei o carro todo e a gente vai fazer Copa dos Construtores a intro. Vamos entrar pra gente ver como que tá, o que que tá rolando, eu acho que vai ser legal. Ó, nossa. A jornada de um carro do salão de exibição até o círculo de vencedores é o resultado de milhares de decisões menores. Menores, é isso aí. Cada parte, cada detalhe, tudo escolhido com cuidado por grandes construtores que sabem como levar o carro para... Ô, tá bonito, viu, mano, o jogo, cê tá doido. ...comprar aquele décimo de segundo extra e no processo criar algo que seja uma extensão única deles mesmos. Nossa, bonita, viu, tá bonito esse carro. E olha que eu nem tô na qualidade ultra, eu tô na alta ali mais ou menos. A jornada de um carro começa aqui. Para virar um campeão da Copa dos Construtores, você precisa superar seus oponentes... Eu acho que eu vou escolher o Subaru, né, é um carro 4x4. Eu queria o Mustang, mas vou escolher o Subaru, sabe por quê? Porque o Subaru, ele é completo, 4x4, eu acho que dá pra gente fazer uma parada maneira com ele, tá ligado? Eu acho que vai ser legal. Ó só, aqui são os carros, né. Eu já adquiri um, que é o Subaru, eu reiniciei aqui a Copa pra mostrar pra vocês. Vamos selecionar o carro, não vou comprar carro nenhum por enquanto. Vamos iniciar essa Copa de Subarão Zica do Pantanal. Vamos lá, a primeira corrida é Grand Dock Raceway, hein. E eu fiz o que podia aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Eu coloquei no meio da dificuldade, porque querendo ou não, mano, tem muito tempo que eu não jogo Forza. Então a gente vai ficando bom, tá ligado? A gente vai ficando top. Vamos tentar chegar em primeira aí, em quase todas. E depois eu vou curtir o online também, depois que eu ficar bonzinho, tá ligado? Daquele jeito. Vambora, naquele pique. Tá doido, olha que coisa linda, mano. Tá bonita aqui pra mim, viu? Não sei pra vocês. Porque o jogo veio pesado, viado. Grand Ray. Eu tenho... A gente é obrigatório a iniciar um treino pra gente ver isso. Ou eu já posso ir direto no evento? Deixa eu ver. Informações do evento. Não. Eu consigo mexer no carro. Tunar carro. Será que eu consigo baixar uma tunagem? Não mostrar novamente. Será que tem como baixar a tunagem? Salvar e compartilhar. Não. Tunagem personalizada. Eu ainda não... Mano, nem lembro mais como mexe nessas paradas. Tá ligado? Então, vamos ficar de boa com isso daí. Vamos ficar as pampas. Não dá pra mexer na relação de marcha. Dá pra mexer em pneu. Dá pra mexer nas paradas. Se vocês quiserem me informar como é que funciona a dificuldade. Deixa eu colocar aqui. Mais pro meio. E isso. Isso aí. Vai ser aqui customizado. E agora o pau vai cair a foia, velho. Vamos iniciar um treino aqui. Só pra gente ver como é que tá o carro. Aquele uniforme azul. Top de linha. Coisa linda. E vambora. Ó o bruto aí. Bora. Acelera, pai. Azulzão. E vamos fazer uma volta quente aí pra ver o que que dá. Meu Deus, tá muito ruim, rapaziada. O treino é a parte fundamental de qualquer evento. É nele que aprimora suas habilidades com a última montagem na pista onde vai correr. Tá. Ao treinar, você ganha créditos. E nós monitoramos seus tempos para ver como você se sai contra a concorrência antes da corrida. Beleza. Vamos lá, então. Vamos lá. Será que eu vou me dar bem? Eita, ó o bichão aí, doido. Vambora. Já fiz essa curva totalmente errada. Vai tá valendo. Tá no torno manual. Eu acho que eu desliguei o contrato de tração ou alguma coisa do tipo. Dedinho de cinderela. Coloquei uma linha de traçado só pra entender mais ou menos como é que tá. Algumas corridas é que eu não conheço, tá ligado? Mas vambora. Eu tenho que melhorar muito ainda, mano. Velho, velho. Eu não tô mais com aquela confiança toda que eu tinha, tá ligado? Vambora. Vambora. Vamos pra cima. Eu gostei da jogabilidade, viu? Tá gostosinho. Eu podia já ter ido muito mais quente aqui, ó. Eu tenho que fazer um em 6 e 2 pra garantir. É, eu acho que o controle de tração tá ligado. Mas tá valendo. 1, 5, 4, 9, 6. Tá bom. Fizemos um em 5. Vou fazer só mais uma aqui pra pegar a manha dessa curvinha aqui. Oi, calma. Tem uma galera treinando lá também. Vamos fazer a primeira corrida e tentar garantir uns pontos pro campeonato. Eu não tô entrando legal naquela pista ali, naquela curva ali, mano. Dá pra entrar mais quente. Eu tô muito conservador ainda, tá ligado? Bora. Meu negócio é só pontuar. Terminei. Complete 3 voltas. Ó. 1, 4, 9, 6 e 9, hein? Estamos abaixando, devagarzinho a gente te abaixa. Meu controle de tração tá ligado. Eu tô sentindo. Vou ter que desligar ele. Essa curva aqui não tá saindo legal. Não precisava ter reduzido ali, não. Mas vambora. Já tem um carangão na pista. Aqui, ó. Posso entrar mais pra dentro ali. Tô abrindo essa curva meio zoado, mano. Mas vambora. Tudo bem. Olha a câmera de dentro desse carro, mano. Que da hora. Voltas de treino obrigatórias completadas. Completadas. Se quiser, pode terminar os treinos a qualquer momento. Vou continuar executando voltas completas. Já termino. Já termino. Já termino. O carro, mano. Como eu não tenho ainda a mínima noção de ajuste. Se vocês quiserem me dar uma moral. Já dá ideia aí. Tá? Assim. Tá aí o carangão. Tá aí. Tá bonito. Tá feio, não? Vamos lá. Eu acho que dá pra gente garantir alguma coisa. Vamos ir pra corrida. Vamos ir pro evento. Valendo o ponto. Vambora. Tem uns caranguinhos monstros ali na frente. Ó. Nossa, tem um Dodge Charging. Qual colocação que a gente tá? Eu nem vi. Seria interessante se a gente entrasse nas colocações. Ó. Eu sou o sétimo. Tá valendo. Então tem seis ali na frente pra gente tentar passar. Tem que garantir. Pelo menos pode. Primeira vez pra não passar vergonha, né, rapaziada? Daquele jeito. Ó o bruto aí. Nossa senhora. Tá bonito, hein? Tá bonito. Tá bonito. Bora. Ó. Só na arrancada. O bicho já... Já tá como? Vamos por dentro. Vamos por dentro. Já fizemos uma... Uma outra passagem. Vai, Veloster. Acelera isso aí. Já deu em mim um totó ali. Por dentro. Por dentro. Isso aí, Maio. Daquele jeito. Vambora. Nossa senhora, que reduzida foi essa, Maio. Pelo menos um pódiozinho. Pelo menos um pódiozinho. Pô. Tomar atrás do pódio. Eu tô reduzindo a segunda à toa, velho. Nesse carro, mano. Eu esqueci de desligar o contorno de tração. Tá muito... Tá muito apertadinho. Aqui pode fazer chutado. Isso. É, pelo menos eu tô... Deu uma distanciada do pelotão lá também. Ou não. Tô tentando abusar um pouquinho mais aqui. Bora, filho. Abusa. Isso, senhora. Toma um totó aí, Forte K. O Forte K já tomou-lhe um... Um batidão pra caralho dentro ali. Tá disputando. Forte K não, pô. Forte Foco. É porque eu tô emocionado. Ó. Tamo em terceiro. Tamo em terceiro. Será que dá pra buscar o Supra? O primeiro tá andando, filho. Eu tenho que fazer... Aprender a fazer ajuste fino, mano. Vou aprender a fazer uns ajustes. Faltam duas voltas. Nós tamo em terceiro. Eu vou tentar apertar um tiquinho pra pegar esse Supra. Pelo menos em segundinho. Jogar por dentro. Será que dá pra... Será que o pole vem hoje? Nossa. Mano. Passei de macho erradaça ali. É, velho. O que GTA faz com você, tá vendo? Vambora. Vou voltar pro competitivo, meu parceiro. Só tenho a paciência. Vocês vão ver o Bengano G no online ainda de novo. Igual nós fazíamos antigamente. Nossa. Ô, velho. Esse jogo tá gostosinho. Nossa. Só no final. Você consegue. Consigo. Como, minha filha? Eita. Deixei pra frear muito depois. Minha melhor volta foi 1.4. 588. Eu acho que de Mustang aqui eu não fazia esse mesmo tanto de curva. Mas eu andava mais um tiquinho, eu acho. Os pneus tá sambando, mano. Eu tenho que botar os pneus no HUD. Nossa. O primeiro colocado sumiu, filho. Mas tá bom. Garantir uma segunda posição pesadamente, daquele jeito, naquele pico. Você tá doido, hein? Nossa, mano. Que corrida maneira. Vou voltar, mano. Fiz 1.4. 588. O primeiro fez... Terminamos em P2. Caramba. O primeiro fez 1.4. 270. É. Eu fiz 1.4. 588. Tá legal. Tá legal. Tá ruim, não? Tamo bem. E agora nós ganhamos 25 pontos. Ganhamos 25 pontos. Eu acho que nós ganhamos mais um pra ter a melhor volta, né? Ah, não. A melhor volta foi dele. Nós tamo ali com 28 pontos. E aí o cara tá de Honda, mano. Eu podia ter pegado o Honda, né? Dei molão. Dei molaço. E eu acho que ele tá com pneu diferente ali também. Mas tá valendo. Já ganhamos ali uma grana. 8 mil e pouco. Olha. Aceitar todos. E eu consigo mexer em alguma coisa. Eu tô tentando entender o que é. Ó. Próxima corrida. Mugello. Circuito também. 7 horas da noite. Vai ser de noite, então. E eu vou gravar ela pra vocês também. Então, já arregaça o like aí. Amanhã, 3 horas da tarde, tem Mugello. Circuito de Mugello pra vocês. Show de bola? Conta com o like, hein? Conta com o zoinha. Vamos fazer essa série. Partiu. Tchau. Tchau.